Olá, esta é a nossa série de dicas sobre como estudar em casa quando você não pode ir à escola. Hoje vamos falar sobre uma facilidade que faz parte da vida de muitas pessoas, a internet. Sim, há professores e outros especialistas que produzem seu próprio conteúdo e distribuem gratuitamente na internet. Então, sempre que estiver com dúvidas ou procurando por algum ponto específico, uma alternativa a qual você pode recorrer é a de fazer buscas na internet e assistir aos vídeos ou ler artigos que você encontra por lá. Claro, sempre tenha cuidado com a fonte, observando quem escreveu, a data da publicação e até os comentários de outras pessoas que já acessaram as mesmas informações. Para saber mais, acompanhe nossos vídeos ou acesse o nosso site telecurso.org.br e veja todas as dicas.